Mais aplicações do planeta interno, agora o ângulo entre retas no plano. Então, dadas duas retas orientadas, ou seja, dois eixos com o sentido dos seus vetores diretores, digamos o IV, respectivamente, o ângulo α entre esses dois eixos é o ângulo entre os vetores que dão a direção e o sentido das retas. Assim, é esta expressão que nós tiramos diretamente da expressão do produto interno como comprimento dos vetores e o ângulo entre eles. Então, este é um ângulo traseiro IP. O ângulo entre retas é o menor ângulo entre as suas direções. Então, de fato, este ângulo é uma expressão muito parecida com a anterior, mas com um módulo aqui. E agora, este cosseno da teta é sempre positivo por causa do módulo. É sempre negativo. Então, o teta tem que estar entre 0 e π sobre 2. Portanto, há uma certa equidade entre a diferença entre o significado do produto interno aqui e o significado do produto de comprimento do denominador. que é a notação de vetor e a notação do produto interno. Tomem cuidado com esta definição. Geometricamente, reparem, se me derem dois eixos com a direção U e IV, o α aqui é o ângulo entre o IV. Mas se eu tomasse o ângulo entre os vetores diretores. Mas se eu tomasse simplesmente as duas retas, em vez de olhar os dois eixos orientados, quando eu tenho o ângulo α, é o ângulo entre os vetores U e IV, se eu olhasse as duas retas, as retas inteiras, o ângulo entre elas é este aqui. É o menor ângulo possível entre elas. Já o ângulo entre dois eixos é o ângulo entre os dois vetores diretores. Reparem, entendam bem esta diferença. É uma pequena diferença subtil, mas faz uma pequena diferença nos pontos. E temos a fórmula para calculá-los, que eu já apresentei atrás. Uma outra aplicação do produto interno é para determinar projeções ortogonais. Então, eu posso exprimir de maneira bastante elegante, sem usar coordenadas, a projeção ortogonal de um vetor sobre um outro vetor não nulo. Então, a projeção ortogonal de um vetor sobre o vetor não nulo é um vetor Z, que é múltiplo desse vetor U, de tal forma que V menos Z é perpendicular a U. Digamos que eu tenho aqui o V, tenho aqui o U, e a projeção ortogonal é este Z. De tal forma que V menos Z, que é este vetor aqui, V menos Z, seja perpendicular a U. Então, nós queremos formar este triângulo retângulo. Nós temos o V, o U vai ser um dos catetos, digamos, e o V vai ser a hipotenusa de algum triângulo retângulo. Nós queremos achar o Z, que forma o cateto que completa o triângulo retângulo. Certo? Como é que a gente calcula isto? Ok? Bom, o Z é um múltiplo de U, ele é a projeção ortogonal, sempre que o V menos o Z seja ortogonal, seja ortogonal a U, então, V menos Z é V menos TU, que tem que ser ortogonal a U. Então, V menos T de U, produto interno comum, tem que ser zero. resolvendo isto para T, ok? Aplicando as propriedades de distribuição do produto com relação à adição, ficamos com V, produto interno comum, menos T vezes UU. Então, a partir daí, nós resolvemos para T e temos que o T é o produto, é a quociente do produto interno de V com U sobre o produto interno de U com U. Bom, mas o Z é T vezes U, então, o Z é este produto vezes U. Portanto, este número real, que são dois números reais, é o quociente, isto aqui vezes aquele retorno. Então, esta é a expressão da projeção ortogonal. E bate tudo certinho, né? Se U é não nulo e vir um vetor qualquer, de fato, aquela expressão V menos da sua projeção ortogonal é, de fato, perpendicular. Reparem, basta multiplicar U vezes esta expressão e verificar que dá zero e dá exatamente zero. U vezes esta expressão, com produto interno, é U vezes V, mais, aliás, menos, menos, U vezes isto aqui. Mas isto é a mesma coisa, U vezes esta expressão, isto é a mesma coisa que U vezes o U, aqui, vezes esta expressão. Portanto, isto aqui, mas isto cancela com este denominador, já que o vetor é não nulo, portanto, isto aqui é definido de zero e ficamos com U vezes V menos V vezes U porque a mutatividade isto é zero. Ok? Então, realmente dá zero. Certo? Já já veremos como calcular uma direção ortogonal, uma direção perpendicular a uma dada reta no plano usando estas ideias. com calcular e como para que se pareça no plano ou para que ou para que se pareça ou para que ou para que e exemplo o